Olha lá o baianinho, baianinho Maico, 4 mil quem faz 5 na mesa aqui da chácara do nosso amigo Tito em Mara Rosa de Goiás Aí ó, 2 de cada quem faz 5 Oxente, vixe, bateu na beira Passou a bola Maico, deixando de freitas Vixe Maria, meu Deus Passou a bola, baianinho E o maracá já tá vindo com o dinheiro ali Meu Deus Não É, aqui tá me agravando, gente É 2 mil, chama de 2 mil quem faz 5 Olha Olha Quem faz 5, leva o 2 mil do outro, só pra brincar Olha Passou a bola, baianinho Olha lá 1 a 0 Maico 1 a 0 Maico de Teixeira Tô gravando com o celular na mão, viu gente Não dá pra colocar pra cá Nem nada Entendeu? Tô gravando com o celular na mão Anota aí na cabeça de vocês 1 a 0 Maico Quem faz 5, leva 2 mil do outro Anota aqui Manda o cara anotar Tá Acho que o baianinho vai anotar no giz ali Como era o veinho, o nome do veinho Estava comigo O veinho O veinho É, agora nós tamo lá Olha Olha só Passou a bola, baianinho de Mauá E o Maico vai fazer 2 a 0, viu gente 2 a 0 Maico Risca no giz, Maico Show Só acompanhar aqui Deixa a gente Deixa agilizar aqui Deixa agilizar aqui, gente Tudo no mó brau aqui Olha o giz aqui, Maico 2 a 0 Maico Tá tudo Tô filmando aqui como Do início da rádio Cês lembram, né 2 a 0 Maico 2 de cada Quem faz 5 Só pra brincar, viu A gente tá esperando a janta aqui No Na chácara do seu Tito Peço que pague o seu Tito E Mara Rosa Bom demais Olha lá Olha lá Olha aí Não vai dar errado não Não é possível Costela não combina Com o carnissol Não Vai nem jogar a chave Do carro lá em cima Olha a bola que o Maico matou Lembrando ali O Maico não tá jogando Nem com o taco dele, gente Eu falei 2 mil em cima de 2 mil 4 mil não Rapaz Vai limpar o meu besourinho Tem bacana Maico limpar o nosso besourinho ali 2, 3 3 3 Olha 3 a 0 Será? Mas será que não vai dar nem Ambos marcas, Maracajá? Vai dar ambos marcas, Maracajá? Rapaz, ambos marcas vai dar Vai dar? A cara dele Tá pagando 1.1 e 10 1.09 1.09 Dá não, Maracajá? Maracajá disse que não dá nem Ambos marcas na aposta Olha lá Que isso? Deu ambos marcas! Olha lá o baianinho Jonathan tá aqui como nos Velhos tempos Um baianinho Olha lá Tá acabando 3 a 1 Já deu ambos marcas Maracajá tivesse botado 1 milhão Que tava pagando 1.09 Tinha arrumado ainda um dinheiro Olha lá Como é que é? Tivesse botado 1 milhão Tá vendo? Aí quem entende do jogo é ele Baianinho matou descolando Mas não foi aquela matada Aquela cruza Baianinho versus Maiko Como você nunca viu Só no início da rádio Sempre cê joga Sinucar Vou mais saber se é a 1 Porque acho que é o jogo Olha lá Olha lá Mara rosa ganha aí É a terra do safrão Só sair Sai da live Não assiste É gravado 1978 E baianinho vai colocar o boné Pra trás ali Colocou o boné pra trás O baianinho Agora que vai Mas o Maiko Não é desse mundo Tá rodando um livro Quatro mil e quinhentos Tpqs Olha lá O Maiko É o menino Tá narrando lá atrás Marrador 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 Você cabulou de quem Marrador Marrador Olá Tá lá Tá vendo? O narrador O narrador Do Maiko Caiu a bola 4x1 Passa o giz aí Maiko Ó meu pai 4x1 Birrei Marrador Maiko Birrou É seis É seis É seis Maiko Olha lá Olá Olá Saiu de dentro a bola E voltou de novo Quase voltou pra dentro a bola Caramba Aqui pelo ângulo Achei que ia voltar Caramba É É É Maiko Essa mesa Aparecendo com aquelas Lá de Jucuruçu 4x2 E o Maiko Considerou a parada 2 mil de cada Quem faz 5 Olá Eu caí nessa chave Dizendo que ia com a mão Só pra me pegar Com as duas E eu peguei Olá Aqui o início O início do jogo Era convidado Para cada um Jogar com a mão Mas o bairrinho Aqui não Vamos ver agora Se o bairrinho Tá on Se o bairrinho Tá on Vamos ver agora Se o bairrinho Tá on Vixe Descolou tudo Não mexe aí Não mexe Aê Ave Maria Vai lá Como é que você tá A cara aí Vai lá O pão Não Deixa eu ver aqui E assim Não é assim Não é Aí Não É gente 4 a 3 2 mil De cada Viu 4 a 3 Rapaz 2 mil Em cima de 2 mil Quem faz 5 Você vê que eles É um jogo Ali Muito barato Pelo que eles Estão acostumados A jogar E acaba não Jogando um jogo Assim muito sério Aparecendo que o bairrinho Vai comer Essa costela A costela Foi feita pra mim Vai comer Vai? 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 É o bairrinho avançou Sinal Mas deu sorte Mas nem deu sorte Mas nem deu sorte Que fácil Tem descolando Maracajá Hoje o visor foi lá E mexeu no bolão E tirou o bolão da bola Olha lá Olha o baianinho Será que o baianinho vai empatar o jogo? Será? Verdade Caiu a bola do baianinho Que bola Do baianinho Quatro A quatro É, Fábio Se bota na virada Quinhentos reais Como é que era? Farraquaz ganha Não é É Ih, Maria Tá pagando oito Ô, mas Tá pagando oito por quem? Na virada Na virada Ô, tu tá com dó de cotação? Você tá com oito Mas ainda não faz a ganha Que agora que empatou Não é Você tá com dó de cotação É, rapaz Quatro a um, Fábio Tava quatro a um Quatro a um Rapagando oito na virada Acabar com quatro que guia Não, e a bola Pegou com o baianinho O outro tá Se descolar aqui já é Olha lá Olha o baianinho Matou Desculou Só que o sete Foi lá Pra tabela Será que vai virar? Eu não sei Até o momento É quem faz cinco Pode ser que eles Tenham levado ali o placar Daqui a pouco a gente vai ver Caiu a bola Bateu nos queixos a bola Considera não O gosto é doido Considera não Rapaz Considera Uma bola difícil dessa Caiu a bola do Mike Teixeira Estourou O jogo Mike ganhou Tamo junto Quem faz seis Tá vendo? Cinco Na realidade a série Era quem fazia seis Entendeu? Tá cinco A quatro Eles combinaram E estenderam o placar Entendeu pessoal? O Mike tá pifado na série O Mike tá pifado na série Cinco A quatro pro Mike A gente chegou a anunciar Que era quem fazia cinco Mas eles estenderam ali Eu não percebi É quem faz seis Tá bom? Isso Aí É Como é que é a maraca? Ele deu sorte Saiu de dentro Sacando o muro Ah verdade Verdade Isso A gente não conseguiu ouvir Não pega o nove não Isso Vai Marcelo É isso Se pega Eu tinha uma chance Fazer qualquer gol E agora? Você acha que eu não vou não? Será que eu sou ele que é doido? Eu também sou É O Mike disse que vai naquele onze Será? Mas tá pifado Dois mil Em cima de dois mil Tá ali em cima da mesa Os dois maiores fenômenos Da sinopinha brasileira Aqui em Mara Rosa Goiás Vinte e oito Dia Outubro de dois mil Vinte e três Rádio Cébio Sem Jogos Sinuca Pessoal Vamos aí aproveitar O cara pensa o que é agar Me aliviei Eu tô achando que vai na nega Ih Quem tá por fora Ô se eu falar Pro seu negócio Vai É lá Olha o Hs Oi Olha lá Ó rapaz É assim Olha só o pessoal Aqui nesse cana aí Olha Olha aqui gente Como é que tá aqui ó No pé se paga do título Tá bom ou não tá? Show O Baininho matou a bola Vai pra nega Vai pra nega o que rapaz Será que bola cai sozinha Se falar cai bola Não cai não né Passou a bola o Baininho Baininho passou a bola E eu tô comendo a costela aqui gente Forte abraço Pernambuquinho chegando ali Pra entrar no jogo também Caiu a bola do Maico De terceira de freita Encerrou a série Agora vamos outra Tamo junto